o café está com um preço bem legal olha tem até um diferente aqui que esse aqui oi vocês sempre me pegando gente pode acreditar eu adoro o dia que tem gravação aqui no mercado rendemais porque eu já aproveito para fazer as minhas compras primeiro porque o preço é sensacional ele tem uma variedade bem legal de produtos inclusive do pote de nutella que tem aqui quem assiste a gente aqui na programação já sabe que eu sou um pouco fã né nesse produto outra coisa que eu quero falar para vocês tem uma variedade super legal de produtos é muito legal porque aquele mercado de bairro que você sabe que tem aquele atendimento super especial em tudo tanto é na hora de você passar no caixa lá no açougue que aqui é super famoso todo mundo conhece inclusive vai dando uma olhada aí nas imagens você já sabe que a qualidade aqui é super legal na entrega também porque você pode chamar no whatsapp no 98343 7516 pessoal entrega para você nas compras acima de 30 reais e você já sabe que o atendimento é muito bacana e os preços também então se você tiver em qualquer lugar aí da região de americana vale super a pena você me comprar aqui porque aqui com certeza você vai fazer economia de verdade aqui a sua compra realmente rende muito mais sempre tudo fresquinho na feirinha sempre tudo fresquinho no açougue e sempre uma variedade muito grande aqui nos produtos que você precisa tanto na área de limpeza na parte de mercearia tá anota aí o endereço altamiro carrilho 530 aqui no jaguari em americana vem fazer as suas compras aqui no rende mais paixão no que faz